Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muitas bandas tocaram música para iniciar os jogos. O melhor lutador, Chiamura, andou até Krishna e Balarama e disse Meus queridos Krishna e Balarama, vocês são maravilhosos. O rei e todas as pessoas aqui querem ver você lutar nesses jogos. Ouvimos dizer que você gosta muito de lutar com seus amigos enquanto cuida das vacas na floresta. Por favor, lute conosco para o nosso prazer. Krishna disse Chiamura respondeu Mas meu querido Krishna, todos nós sabemos que você não é um menino comum. Você é muito diferente de qualquer outra criança. Assim como seu irmão Balarama, você já matou o grande elefante, o Valarapida, de uma maneira maravilhosa. Por ser tão forte, agora chegou a hora de você lutar com lutadores mais fortes. Então, por favor, lute comigo. E seu irmão Balarama pode lutar com Mustika. Então Krishna e Balarama começaram a lutar com Chiamura e Mustika. Eles ficaram unidos mão com mão, perna com perna, cabeça com cabeça, peito com peito. Eles socaram e empurraram uns aos outros de um lugar a outro. Eles jogaram aqueles lutadores no chão. Todas as pessoas que assistiram sabia que não era uma luta justa. Krishna e Balarama eram apenas garotos. E todos estavam muito ansiosos. O Sr. Krishna sabendo que todos estavam preocupados com ele, não perdeu mais tempo. Ele socou Chiamura muito forte três vezes com seu punho. Então pegou Chiamura, cruzou as mãos, ele girou aquele enorme corpo e jogou no chão, aonde ele já caiu morto. Todas as pulseiras e joias de Chiamura caíram espalhadas aqui e ali, na sujeira ao redor dele. Ao mesmo tempo, Balarama bateu e chutou Mustika com tanta força que saiu sangue de sua boca. Mustika caiu morto, assim como uma árvore que cai em uma tempestade. Então muitos outros lutadores vieram para lutar. Mas Krishna e Balarama mataram todos eles. Outros lutadores começaram a fugir, temendo por suas vidas. Todos os vaquerinhos correram para seus amigos maravilhosos, batendo palma e dizendo Bem feito, bem feito, todas as glórias a Krishna, todas as glórias a Balarama. A bateria tocou alto e todos falaram sobre como Krishna e Balarama lutaram perfeitamente, enquanto os sinos e seus tornozelos tilintavam docemente. Só o rei Kansa não bateu palmas. Ele não ficou nada feliz. Kansa nem gostou de ouvir os tambores tocando enquanto Krishna havia vencido os jogos. Os melhores lutadores do rei foram espancados e mortos gravemente, enquanto outros fugiram. E ele disse, pare de tocar os tambores, pare a música, por minha ordem. Esses dois filhos de Vasudeva devem partir dematurar. Agora, guardas, peguem os vaquerinhos e mate Nanda Maharaja. Por esconder Krishna e Balarama, mate também Vasudeva e meu pai, Udvesena. O Sr. Krishna não conseguiu ouvir a maneira terrível com que Kansa estava falando. Em um segundo, ele saltou até o trono e agarrou e arrancou a coroa da cabeça dele. Ele agarrou os longos cabelos de Kansa e arrastou até a arena de luta livre. Krishna jogou o rei demoníaco no chão, segurou em seu peito e bateu nele uma e outra vez, até que Kansa ficou morto ali. Kansa estava sempre esperando por Krishna e pensando nele 24 horas por dia. Ele nunca parou de pensar no oitavo filho de Devaki, Krishna, que iria matá-lo um dia. Ele pensava apenas em Krishna enquanto comia, enquanto estava andando, enquanto estava cavalgando, em pé, sentado no trabalho, porque ele sempre foi cometido pelo medo de Krishna. Agora Kansa foi libertado do ciclo de nascimentos e mortes. E Krishna arrastou o corpo do rei por toda a arena e todos viram que Kansa estava realmente morto. Quase todos gritaram alegremente. Todas glórias a Krishna! Todas glórias a Krishna! Mas algumas pessoas estavam muito bravas, especialmente os oito irmãos de Kansa e alguns amigos demônios que queriam matar Krishna. Então Balarama, ao ver aquela multidão se aproximando, usou a presa de elefante que estava carregando e matou todos os oito irmãos e alguns outros demônios. Ao realizar isso, todos os semideuses jogaram chuvas de flores sobre toda a cidade de Maturá, pois a previsão tinha sido cumprida. Krishna fez isso da mesma forma que um jardineiro arranca uma erva daninha, e ele livrou o mundo dos piores Açuras para o bem-estar de todos.